Fala minha galera, mais um dia nos permite o Senhor e por isso estamos felizes, alegres minha galera, vamos que vamos Tisil Patriota se preparando para a pontinha no Viana, amanhã Galera, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, a gente vai estar mostrando puxada de tisil, puxada de colheiro Criação de tisil e criação de colheiro Vamos que vamos galera, segue aí, Mauro Soares, vamos que vamos Galera, amanhã tem pontinha no Viana, então hoje o garoto recebeu reforço na alimentação Botei a mistura de semente, ele só come estrusada, somente estrusada Mas um dia antes do torneio, até o torneio, eu boto ele com todos os tipos de semente para ele ficar bem à vontade Somente um dia antes do torneio, só estrusada, semana toda Um dia antes do torneio, eu taco ele semente nele para ele O pássaro gosta, sabemos que não é a melhor alimentação Mas o pássaro gosta, então a gente faz o que ele gosta para que ele faça o que a gente gosta Que é representar lá na hora Galera, eu boto uma vitaminazinha na água também, ainda não botei, vou colocar agora Vitagold que eu boto, eu tenho um remédiozinho aqui, um complemento vitamínico importado também Reforçado na vitamina E Então eu ponho junto com Vitagold E vamos ver como é que fica, olha lá, ele na semente Come muito bem estrusada Na semente, a fêmea dele, ele só escuta o pio Amanhã a gente faz a mexida E eu vou estar mostrando para vocês aí Valeu? Segue o canal aí galera, se inscreve no canal A gente tem aqui como ver que 50% que assistem os nossos vídeos Não são inscritos no canal Vamos que vamos galera, dá força ao canal aí, valeu? Forte abraço Viana, estou chegando hein Galera, domingo, patriota no torneio da moto Vamos que vamos Você que assistiu o vídeo até o final Sexta-feira Temos visita ilustre No Criatório Beira do Rio para conhecer o patriota Nosso amigo está chegando A BMW está vindo aí hein Adriano de Austin Está chegando aqui no Criatório Você que assistiu até o final Põe lá Hashtag Adriano de Austin Você que assistiu até o final Põe lá Hashtag Adriano de Austin Tamo junto minha galera Um forte abraço E fique com Deus Tchau 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 Obrigado.